Depois de mais de dois anos, o projeto Escola Sem Partido passa pelos últimos debates na Assembleia Legislativa antes de seguir para a votação. O projeto propõe restrições aos debates polêmicos nas escolas. O projeto pretende restringir nas escolas as discussões sobre política, sexualidade e gênero e acabou não sendo votado pela última legislatura, a de 2015 a 2018. Ele prevê a obrigatoriedade de fixação de cartazes nas escolas, informando que é proibida a doutrinação ideológica e religiosa em sala de aula, que estejam em conflito com as convicções dos pais e responsáveis. Os professores também estariam proibidos de estimular a presença de alunos em passeatas e manifestações. Apesar de ser um assunto presente hoje em projetos a nível federal, aqui no Legislativo paranaense esse projeto tramita desde 2016. De autoria de Ricardo Arruda, do PSL, e Felipe Franciscini, do PSL também, o projeto já chegou a ser aprovado pela Comissão de Educação em novembro do ano passado e logo seguiria para a votação em plenário. Mas a diretoria legislativa decidiu fazer o projeto passar também pela discussão de outra Comissão Especial de Ciência e Tecnologia. O deputado Arruda chegou a ameaçar ir à Justiça contra essa decisão, alegando perseguição política. O presidente do Legislativo do Estado decidiu manter a decisão da diretoria legislativa. O projeto precisa então passar pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A presidência da Comissão Especial decidiu fazer uma audiência pública no próximo dia 15 para reunir entidades e chamar a população para discussão antes de deixar o projeto seguir para a votação. A ideia é fazer com que o Escola Sem Partido não passe mais um ano em tramitação sem respostas. Porque a nossa comissão é a última, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que passa o projeto e tramita aqui na casa. E antes do voto do relator, eu acho muito importante para que nós possamos reaver isso e novamente ouvir à comunidade o que eles pensam a respeito. Para a liderança do governo na casa, apesar da tendência nacional de restrição a discussões polêmicas nas escolas, o projeto precisa ser discutido com calma. Veja, sempre com muito diálogo, com bastante conversa, com discussão, como nós temos feito. Nada não atropelo, não quero nenhum projeto aqui com regime de urgência. Estamos numa fase de radicalismo. A campanha eleitoral não terminou, continua esse radicalismo. Evidentemente, o professor tem uma função, explicar o mundo, história, geografia, assuntos que são relacionados, às vezes, a política. O que ele não pode, não deveria, não seria de bom senso, é dizer em quem as pessoas devem votar. Começando pelas crianças que estão ali e que não têm ainda um senso crítico para formar a sua própria opinião. Então, essa é uma preocupação real. Agora, fazer disso também um cavalo de batalha, como alguns políticos estão fazendo, aí é falta do que fazer. É falta de um assunto sério para se preocupar tanto do problema no Paraná. O Paraná está aí parado, cheio de problema por toda parte, o governo começa a mostrar agora uma boa vontade. Mas e a Assembleia? Até onde esses deputados estão preocupados em ver o que está acontecendo? Como é que pode melhorar o Paraná? Então, ficam pegando picuinhas, discutindo e nós não saímos disso. Ficamos nessa história que é sempre a mesma história.